Parabéns pela vitória e desde que você chegou, você é o treinador que mais tem dado oportunidade a esses jovens atletas. Queria saber se hoje teve algum nome especial que chamou mais atenção e ainda em cima desses jovens atletas, saiu essa semana a notícia de uma possível saída do Pedro, ausente da Rússia. Queria saber se isso acabou passando pela sua mão, o que você pode falar sobre o assunto? Está encaminhado, está se encaminhando para poder, é uma solução. Então eu não posso falar para definir, mas o meu pensamento, das coisas que estão vendo aí, futebol é igual macarrão, macarrão se come quente, se esprevo e ruim, cara. Você não vai a lanchonete italiana e vai comer macarrão frio, né? Então essas coisas são do futebol, cara. E pelo que eu tenho conversado, vendo as coisas que estão aqui, cara, a base é um ativo do clube, né? E se aparecer uma possibilidade boa de negociação, não vejo por que não fazer, né? Mas vamos deixar caminhar, estar caminhando, consolidar essa venda. Mas eu, claro que dentro de uma conversa com o dirigente, com certeza nós chegamos a um consenso. Se aparecer realmente a proposta, né? E confirmar, eu vejo como uma transação de futebol, pelos valores que estão envolvendo, né? E valores de mercado, eu vejo que é uma transação que faz parte, né? E até bom, porque é um moleque que estava aí, que todo mundo fala, mas de repente você tem a possibilidade de vender o moleque e isso é negócio. Futebol é um negócio que precisa de fazer caixa, uma série de coisas que fazem parte do negócio. Eu acho, eu acho, eu particularmente, esquece com Corinthians, eu acho particularmente que o ativo do clube está muito nas categorias de base. Isso é muito importante. Você bota a molecada para jogar, essa molecada que jogou hoje aqui. Antes do jogo era um valor. Com certeza hoje, depois do jogo sendo observado por a porção de pessoas do futebol, empresários do futebol, caramba, viu fulano, viu belcão, viu ciclano, essa molecada começando a jogar, é o ativo do clube. É um, dois ativos e eu acho um dos ativos importantes.